A área do antigo Cai Jardim América foi ampliada em 1.200 metros quadrados. O agora UPA e Siamis vão oferecer mais serviços. Nessa gestão nós optamos por colocar nesse espaço novo aqui um dos serviços também muito necessário, que é um novo centro de especialidades odontológicas. Então nós temos sete consultórios odontológicos aqui, com a possibilidade para atendimento de até 800 pacientes por mês. E atendendo inclusive crianças de 0 a 6 anos de idade. Nessa unidade aqui anteriormente não existia esse centro odontológico. Assim como não existia também o centro de especialidades pediátricas, que é outra novidade que a população tanto necessita. A capacidade de atendimento será de mais de 10 mil pacientes por mês. A inauguração teve a presença do prefeito Iris Rezende Machado. É a última obra da saúde que o prefeito entrega à capital. Aproveitamos uma estrutura física abandonada, julgada, para transformá-la num posto de atendimento de várias situações da saúde, que realmente fará diferença daqui para frente. A reforma do antigo Cais Jardim América começou em 2017. O que mais enrolou a entrega foi a desistência de duas empresas que na época estavam à frente da obra. Somente em maio de 2020, após uma nova licitação, é que a obra foi retomada. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, atendimentos de emergência e urgência já foram retomados. Apenas aquele ambulatorial, o de consultas marcadas, é que vão começar na semana que vem. O atendimento de imediato já começa na parte de urgência, que é a UPA. Então, os profissionais já estão lá, já estão aptos a atender, só aguardando o encerramento dessa solenidade aqui. E a outra parte, também os profissionais já estão aqui. 100% da equipe de recursos humanos já está vinculada à Secretaria, alguns aguardando formalidades como assinatura de contrato. Mas nós já podemos agendar as consultas já para esse lado ambulatorial que nós apresentamos há pouco. O nome escolhido foi uma homenagem ao doutor Domingos Vigiano, que ficou conhecido como médico dos pobres e construiu o Hospital Maria Auxiliadora. Ao final da inauguração, uma música foi tocada pela Orquestra Sinfônica Jovem de Goiânia. Amigos para sempre foi oferecida em homenagem ao prefeito e a finalização da carreira política de Iris Rezende. Amigos para sempre é o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre